E Corinthians? Vamos lá, Fernando Caetano! A delegação do Corinthians chegou em Assunção no começo da madrugada desta terça-feira. Os jogadores desembarcaram e seguiram direto para o hotel que fica perto do aeroporto. O único que parou para dar entrevista foi o lateral esquerdo, Fábio Santos, que retorna à disputa da Libertadores depois de passar por uma cirurgia no joelho. Mais que recuperado aí, sem dor nenhuma e preparado para fazer um grande jogo. Nós sabemos que são dois jogos importantes, mas conseguir um bom resultado aqui é fundamental para o jogo da volta. A principal novidade do Corinthians será o retorno do atacante Guerreiro. Joga desde o dia 5 de abril. Depois de um mês fora, Guerreiro volta com fome de bola. Como Emerson, Sheik e Mendoza estão suspensos, Guerreiro terá como companheiro de ataque Luciano, que se recuperou de uma lesão muscular que o afastou por mais de 30 dias. Será que a dupla pode sentir a falta de entrosamento e ritmo de jogo? Já tem uma dinâmica de jogo, são jogadores de qualidade também. Acredito que tem tudo para fazer um grande jogo, até porque no ano passado foram os nossos principais artilheiros, tanto o Paulo quanto o Luciano. Então, confiança a gente tem neles, como em toda a equipe. Eu acho que essa preparação foi importante e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. O Corinthians é favorito? É difícil falar, né? Eu acho que por ter classificado em primeiro do grupo, você pode até ver por esse lado. A gente sabe que a hora que começa a mata-mata, o favoritismo fica de lado e se não fizer as coisas dentro de campo, não adianta nada. No final da tarde desta terça-feira, o Corinthians faz o treino de reconhecimento do gramado no estádio Defensores Del Chaco. Palco do primeiro jogo das oitavas de final diante do Guarani, que terá transmissão ao vivo e exclusiva a partir das sete da noite desta quarta-feira, no Fox Sports, a casa da Libertadores.